O de fora, vem cá dentro, um cafezinho, um café de cura, um pão de queijo, vou ter praça, essa nossa prosa, ao pé do fogão, o de fora, vem cá dentro. Nessa nossa quarentena isolada, eu fico aqui pensando nosso jeito mineiro de ser. Hoje tem um prato que é típico mineiro, criado aqui, consumido no mundo inteiro, que é um prato assim gostoso de doer, é o nosso prato ai, 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 ai e oi. Arroz, ai, oi, é macarrão, ai, oi, foi mineiro que inventou esse prato. Oi, 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 oi Onde fora, vem cá dentro Onde é o dó?